Jogar para o Impa, atenção! Isso! Impa! Boche! Boche! Corra! Que erro! Solta o tempo aí, Alguém! Já passou o tempo! Já começou para a sorte do Rodrigues aí! O tempo está aí! O tempo está aí contigo? Está lá! Um, dois, três, valendo! Boa! Um, dois, três, quatro, cinco, seis! Quase! Tudo atrás do Rodrigues! Um, dois, três, quatro, cinco, seis! Vai! Vai! Já perdoou, Dardinho! Está ali, está ali! Está aqui! Está aqui! Puxou? Está ali! Dois! E três! Quatro! Um, dois, três, quatro, cinco, seis! Um, oito! Cara, às vezes eu vou para dar o oito, porque eu jogo em casa com nove! É! Vai! Uma aposta nessa! Um! 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 Dois! Não consigo fazer pelo mosquito, cara. Hoje eu não fiz mão dele em duas partidas. Vai ser o que fazer. Não fizer, não ganha. Não sei que ele não faça. E vai pra trombogar seu pênalti. Esse cotinho lá não fazia dois pênaltis? Não, pênalti, final eu não perco. Eu nunca perdi uma final. Sei lá, oito ou nove pênaltis e pênaltis. Série Prata perdeu. Olha a arrogância, hein? Não, Série Prata não é final, é final de campeonato. Geralmente isso daí dá ruim. A pessoa começa a subir. Eu me lembro daquela nossa final, que foram os dez batendo. Seis, sete... E o Professor perdeu o último gol. Eu fazia, o Jefferson fazia. Eu perdia, o Jefferson perdi. Eu falei, ô Jefferson, se eu fizer tu perde pra acabar. Mas o último botão é o Professor. Neymar! E aí eu falei, pô, que sobrou pra ele? E aí eu falei, pô, que sobrou pra ele? Não, porque não serão esses times. Seis, repare no quinto lance. Vamos lá, Fernando Pão. Ganhando o cavalo. Ih, falei o nome do Fernando. Ele vai aparecer daqui a pouco. Vai ficar curto aí, vai te chingar. Um. Dois. Dois. Vamos chamar essa. Três. Ele vem pegar o negócio da ladeira. Seis. No oito. O cara que gosta de pachinha, não sai, gente. Vou chamar o Daniel. Daniel. Você é um zéu, né? Dois. Três. O zéu já jogou, velho. Quinto lance. É, né? Quando ele era zéu e quatro. Não, vai ser. Não vai ser. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, e sete. Vai. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete mãos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete mãos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete mãos. Um, dois, três, quatro, cinco, cinco, seis, sete mãos. Um, dois, três, quatro, cinco. Quando eu vi o BMD, eu falei, cara, deixa a bola lá dentro, né? Tá lá assim, cara. E aquele campeonato que eles fazem? De três, quatro, cinco, seis, um, oito, um, oito, um, oito, um, oito, um, oito, um, oito, um, oito. Mas eles não se esquecem. Caralho, você tá com o trabalho direto agora. Eu escuto a rave deles, ele tá com a rave dela. Um, dois, três, Um, dois, três, quatro, quinto lance. Vamos lá, que é, Ramon? Um, dois, três, quatro, quinto lance. Um, dois, três, quatro, quinto lance. Já tem questão aí que eles estão pro time inteiro, a gente só pra isso é bastante. Eles têm técnico que a gente não tem. Quem lance, né? Eu tenho que tentar! Quero que tá isso aí! Um a zero, Rodrigues! Pô, no final... Que merda, né? Ele entrou o Isaac pra fazer isso. Quem assiste a minha final com o Jeocardo e tu assiste essa merda aí, né? Traz! Caralho, cara! Ele entrou o Isaac pra fazer isso! O cara eliminou o exato pra fazer se deixando. É a vitória do futebol força. Preparando seis. Vou chamar o Rodrigues agora de etalha. Sorvete e etalha? Não, sorvete e etalha. Eu sou descendente. Etalha é assim. Eu sou descendente. Amarrado, feio, sujo. Apesar de que o DJ tá fazendo o golinho. Por isso que não tá ganhando porra. Dois. Três. Quatro. Cinco. Um seis. Dois. Pegou a tela. Pegou a tela que não quer ver, né? Um. Quatro. Dois. Quatro. Quatro. Dois. Tem. Quatro. 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 Fala, Fernandão. É boa! Não, passou na filha. Sim! Ainda bem que salgou, né? Senão vai pegar mal pra caralho. Porra! Um lance polêmico, um lance polêmico. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Iiiiiiii! Olha só! Eu quero pênaltis! Eu quero sofrimento! Coração. Um. Dois. Três. Quarto lance. Dois. Dois. Três. Quatro. Quatro. Dois. 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 Eu fico na dúvida às vezes, aí eu deixo fora. Eu fico na dúvida. E... Vai lá disso. E... Um, dois, três, quatro, cinco, seis... 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 Ah, tá boa a bola. Deixa no show. Um, dois, três... Um, dois, três... Um, dois, três, quatro, cinco, seis... Um, dois, três, quatro, seis... Um, dois, três, quatro, cinco, seis... Um, dois... Um, dois, três, quatro, cinco, seis... Um, dois, três... Um, dois, três, quatro... Um, dois, três, quatro, seis... Eu devo achar para ele... Trente, prepara para o quarto notas. A gente sempre foi muito mais pra guerreiro do que pra jogar... Jogar com um acessório... Vem chute! Caralho! O Brazuka é campeão! É campeão! É campeão! É campeão! Brazuka! Olha que eu estou sendo ilustre aqui no Brazuka! O Brazuka é campeão! A dor vem da paz! Aperta a paz, a festa! Olha o bandeirão! O Brazuka é campeão!